A gente vai continuar a se sentar. Agora, a gente tem que saber se há algum visitante aqui, se estiver aqui, esteja em perto, por favor. O visitante aqui é um cumprimento de os visitantes. O visitante aqui é um cumprimento de os visitantes. O povo todo de Cristo, bem-adiciado. Este é o nosso nome de Jesus, e o povo todo de Cristo, bem-adiciado. E o povo todo de Cristo, bem-adiciado, 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 bem-adiciado. O visitante aqui é um cumprimento de os visitantes. Para que ela esteja do presidente, da gente vai ser muito mais abençoado. A Comissão de Programa da Nossa Igreja A Comissão de Programa da Nossa Igreja Hoje é o dia do calendário batista do Adolescente Nós queremos convidar aqueles adolescentes que não estiveram pela manhã Convido a Rafaela para vir receber o seu presente E também o Felipe, o Felipe está aqui Então, em nome da igreja, nós queremos dar essa lembrança Se você puder, Felipe, ou você passa para o seu colega Porque nós daremos um outro para você Depois, a Rafaela está conosco também É a lembrança da fila inteira Nós estamos querendo homenagear vocês, adolescentes da casa Que Deus possa estar abençoando Mas também pela manhã, nós pedimos que os adolescentes fossem adotados Pelos nossos irmãos ou irmãs Para que orassem por eles Sendo mais de abdia em oração Esse procedimento já temos feito em outras ocasiões aqui na igreja E o grupo que estava pela manhã já tem Então, gostaria de saber se alguém gostaria de adotar a Rafaela Para estar orando por ela Bem como também o Felipe Que é a nossa alguém A Luísa está vindo E ela vai estar orando por você Para o Felipe, gostaria que estivesse mais uma pessoa Ah, já está Denise ali também Essas pessoas estão assumindo um compromisso com Deus De orar Gostaria que estivesse aqui Lá com o Felipe, lá com a Rafaela Eles estarão orando por vocês E vocês vão ficar sempre a certeza Que na retaguarda das coisas que vocês estão fazendo Vem uma pessoa com uma cobertura de oração E também hoje de manhã não falei Mas nada impede que esses pais de oração Convidem ele para um almoço De vez em quando Seria muito bom também Esse relacionamento Eu não sei se o Erika quer falar mais alguma coisa Que o Erika é um vídeo dos adolescentes Então, nós agradecemos muito Passa a palavra para os dirigentes Agora que estarei de ouro Com nós por causa de Deus Obrigado 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 Obrigado